Oi meninas, tudo bom? Esse vídeo é só pra avisar que o resultado do sorteio que eu fiz com a Pink Gloss já está disponível, então se você quer saber quem ganhou, só acessar o link que tá aqui e ver o post do blog, que tá lá no post do blog, a ganhadora desse concurso, ok? Super beijo e até a próxima! Tchau!